Oi gente, tudo bem com vocês? E hoje eu vou falar um pouquinho sobre os meus vídeos viralizados aqui do canal que o YouTube recomendou e a gente vai avaliar. E eu vou trazer uma pessoa super especial, né, pra tá falando aqui também com vocês um pouquinho dessas maquiagens. Peraí que tem um cabelo aqui, me incomodando. Eu vou trazer uma pessoa super especial pra tá comentando junto comigo também essas maquiagens e a gente vai falar um pouquinho de como mudou. Então fiquem aqui que a gente vai fazer um vídeo super legal pra vocês. Então gente, a minha convidada especial de hoje é a Jéssica. Vem cá, Jéssica! Oi gente, tudo bem? Então conta um pouquinho de você, Jéssica, pra todo mundo te conhecer. Meu nome é Jéssica Azevedo, eu trabalho aqui em Belo Horizonte junto com a Roberta. A gente faz algumas parcerias nos atendimentos. E fui convidada pra participar desse vídeo. Adorei o convite. E vamos lá! Então gente, eu vou pegar aqui uns vídeos. Vou colocar na tela pra vocês poderem acompanhar quais vídeos que a gente vai estar avaliando, né, e vendo. E a gente vai comentar aqui, vai ter um papo. A Jéssica também vai falar a opinião dela, né, e ajudar vocês também a entender que as maquiagens vão mudando de acordo com o tempo. A gente tem que ficar de olho nas tendências, né, visagismo, que é muito importante também. E também colocar aqui, maquiagem não tem certo e errado, gente. Isso tem, né, gosto. Até hoje a gente atende clientes que gostam de maquiagem mais pesada, mais marcada. Então vai também de gosto e de estilo. E a gente, né, hoje em dia a gente trabalha mais com essa pegada mais clima, maquiagem mais beauty. Mas temos também clientes que gostam de maquiagem mais ousada, vamos dizer assim. Hoje eu já tô na área, vai fazer mais ou menos sete anos, e eu especializei na área de noivas. A Roberta fica com as madrinhas e eu hoje fico com as noivas. E eu vejo que essa maquiagem, que é a temporal das noivas, a gente trouxe, né, a gente conseguiu trazer nos tempos de hoje para o atendimento das clientes, né, que é a maquiagem beauty que a Roberta falou. Então agora nós vamos avaliar os vídeos, vão ser três vídeos. Eu peguei os vídeos com mais visualizações e nós vamos avaliar as maquiagens. Vamos lá, gente. Vão me ajudar. Dá opinião sincera. Dá opinião sincera. Vou começar com o vídeo. Esse vídeo foi o primeiro vídeo que eu fiz para o canal, tá? A gente chama Maquiagem Blanc, o título. E a gente vai lá para o final agora, para a gente já ver o resultado. Ele tem 1.2 milhões de visualizações e tem seis anos. Então nós vamos pegar aqui no final já. Ó, então a gente pode ver que é uma maquiagem, né, em delineado. Um delineado bem, assim, mais para o lado, né? Por o horizonte, por o horizonte. Tava usando muito delineado mais assim, só que esse tipo de delineado, dependendo do olho, é perigoso porque deixa o olho mais caído. É. Então hoje a gente faz o delineado bem mais para cima, né, mais puxadinho para cima. Sobrancelha muito marcada, né, Jessica? Sim. É o que a gente não faz mais hoje. O brilho em si, a maquiagem a gente usa até então, tá legal. Mas o delineado muito grosso, os cílios até que tá fininho, mas o delineado ali, pra mim, hoje não daria. Eu não faria essa maquiagem com esse delineado. É, eu acho que esses cílios tá até bem natural, assim, pra época, porque antes a gente usava aqueles cílios bem gigantes. Esse ficou até bem, você vê que o que tá mais marcadinho, deixando ele, por exemplo, que tá maior, é a questão do delineado que tá mais grosso. E eu acho que quando eu fiz essa maquiagem, eu queria destacar mais o delineado, por isso que eu coloquei um cílio mais fininho. Ah, sim. Foi por isso. Mas dá a impressão também que o cílio tá muito grande por conta do delineado. O pão é mais grosso, então eu faria ele um pouquinho mais fininho hoje. É, mas assim, a pele eu acho que tá perfeita. É, a pele que você, né, de seis anos atrás, a gente usava uma pele mais marcada, mas como eu falei, a gente tem um estilo, né? Então, o meu estilo sempre foi uma pegada mais leve. Eu fazia algumas maquiagens mais pesadas por conta do estilo da pessoa, mas o meu estilo mesmo já foi uma maquiagem mais levinha. Tanto que é uma pele jovem, né, ela não precisava de muita coisa, então eu vou avaliando cada cliente também na época, né? Sim. Então, assim, eu daria o quê? A maquiagem aqui, os cílios, né, continuaria o mesmo, mas o delineado eu faria mais fino e a sobrancelha também eu acho que tá muito marcada. É, a sobrancelha é muito marcada. É, mas você vê que é uma maquiagem linda, seis anos atrás. Tá seis anos, né? Tá bem bonita. Vamos para a segunda. Essa maquiagem aqui foi uma maquiagem super, assim, não era pra gravar. Eu até brinco que a modelo é uma amiga minha e amiga nossa, né, inclusive. Amiga nossa. Ela foi maquiadora também e eu tava fazendo um teste pra fazer um workshop numa feira na época e eu aproveitei. Eu tinha que conhecer os produtos, né, da marca e eu falei assim, gente, vou aproveitar que eu tenho que testar e fazer uma maquiagem e eu vou gravar. Aí eu gravei, coloquei no canal e super viralizou. Tá com 4,8 milhões de visualizações e tem três anos essa maquiagem. O título é maquiagem completa e nós vamos avaliar aqui. Essa maquiagem é uma maquiagem mais pesada, né, Géssica? É, tá bem marcada. Assim, é, o olho tá bem marcado, assim, né? Mais iluminado no início. Mas é uma maquiagem também que hoje eu faria. Sim. O que eu mudaria é os cílios, como sempre. Mas é porque eu nem sei se vendia os cílios tão pequenos, assim, naquela época. Só tinha cílios grandes. É, era só cílios grandes e a cliente já vinha, eu gosto de cílios. É. Né, às vezes a pessoa que era mais velha que não queria, tipo, um cílios tão grande. É. Mas a cliente mais nova sempre queria os cílios bem, bem grandes, assim. Mas, assim, é uma maquiagem bonita, é bem marcante, né? Você vê que tem, né, o olhar, né, bem marcado e a sobrancelha mais marcada também. Mas os cílios aqui que tá me incomodando. Porque hoje eu não colocaria os cílios tão grandes desse jeito. Esse tá bem grande mesmo. Embaixo também, né, eu acho que tá muito marcado. É, embaixo ficou bem marcado, eu diminuí um pouco. É. Mas você vê que, assim, tem três anos essa maquiagem, como que as coisas mudam tão rápido, né? Muito rápido. Três anos, três anos não é nada. É. E hoje eu já usa os cílios bem menor do que esse, que esse tá bem grande. Mas eu vou falar, tem muita gente que pede maquiagem assim ainda, tá? Mas aí o que eu coloco, né? Eu explico pra cliente que a gente diminui um pouco, né? A gente vai adaptando, né? Que diminui os cílios. O batom também, eu não colocaria um batom tão cintilante assim. Eu deixaria ele um pouco mais com gloss, mas sem essa cintilância. Aham, um pouco menos. Eu não gosto muito dessa pegada, não. É, a pele acho que continuou bonito. É. É uma pele que tá um pouquinho mais marcadinha, o contorno, mas acho que pra ela ficou linda. É. Faria hoje. E também o olho dela, dá pra colocar um cílios um pouco maior, né? Essa maquiagem mais marcada e tudo. Então tem olho que se a gente coloca muita maquiagem não valoriza. Então por isso que a gente precisa saber um pouquinho de visagismo, né? Então entra toda essa pegada aí de saber o que que sua cliente quer e o que que pode colocar naquele estilo de maquiagem. No rosto dela, no olho dela. Essa técnica aqui é o famoso esfumado sem marcação, que na época tava usando de... Mas gente, eu só fazia essa maquiagem, eu creio que a Jéssica também. É, era o que as clientes pediam, até pelo tom mais neutro, com preto no finalzinho. É o tal da, eu quero uma maquiagem escura, mas não tão... Uma maquiagem preta, mas não tão preta. Exatamente. É isso. Aí a gente colocava o cantinho mais claro e ficava o canto externo mais escuro. E ele era mais arrenondado, né? Então ficava bem marcado o preto mesmo. Mas essa maquiagem era muito famosa, gente. Eu fazia ela demais. Eu não conseguia sair dela. É. Porque todo mundo que pedia falava, eu quero esse esfumado. Eu também mudaria o batom, mudaria a técnica, colocaria ela um pouco mais leve. Os cílios nem se falam. Não, os cílios a gente mudaria em todos. Todos, né? A gente... E a sobrancelha marcada também, que eu acho. A pele continua também uma pele mais, né? No estilo que a gente gosta, que é uma pele que não é tão pesada, né? Tão tomada, marcada. É, eu gosto dessa pele. Mas a maquiagem em si, eu me daria muita coisa aí. E ela tá escrito completa dois em um, porque mostra que é uma maquiagem que você pode... É, fazer uma maquiagem opaca e transformá-la em uma maquiagem com brilho, tá? Que dá pra fazer pra qualquer tipo de evento também. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. Né? Eu quero trazer mais conteúdos assim pra vocês. É, já intimei a Jéssica aqui pra voltar, pra gente avaliar as makes delas. Ela quer que eu passe vergonha, gente, na rede social. As makes delas antigas. Vai ser muito bom também. E eu posso pegar também algumas maquiagens mais antigas também, pra gente avaliar juntas. E ver o que que mudou. Mas hoje eu quis pegar esses vídeos, assim, que ainda estão em alta. Muita gente ainda pede, né? Eu pego essa maquiagem e tento trazer ela pro que tava usando agora, né? Na tendência mais atual, que é uma maquiagem mais beauty, mais leve. É, vai adaptando com a época também, né? E a vantagem dessa maquiagem mais beauty hoje em dia, que é uma maquiagem atemporal. Eu acho que daqui a um tempo a gente vai ver e vai continuar achando essa maquiagem de hoje bonita. É. É igual as maquiagens que a gente indica pra noiva, né? Principalmente pra noiva. É. O que eu tenho que falar agora. É, porque noiva, assim, é um registro, né? Que você vai ter o resto da vida. É. Então, precisa ser uma maquiagem que daqui a seis anos a gente vai olhar e vai falar, não, ainda tá legal. É, vai estar lá no alvo e vai falar, não, eu fiquei bonita de novo. Não é bom. A gente olha, né? Nossas mães e olha, meu Deus, que cabelo é esse? Que maquiagem é? Exatamente. Então é isso, gente. Se inscreva no canal. Deixe nos comentários o que vocês acharam desse vídeo. Sugestões pros próximos vídeos, tá? Ative as notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Foi um prazer. Adorei, gente. Avaliar as beijas. Um beijo e até mais. Tchau. Tchau.